Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Mab de Biologia e estou aqui para realizar mais uma aula de biologia com vocês do nosso governo do estado do Acre. Hoje nós vamos falar sobre botânica e ecologia. São dois assuntos que são bastante cobrados no Enem. Botânica, um pouco menos ecologia, bem mais. Então vocês já tiveram várias aulas gravadas sobre ecologia comigo e aí aproveitem aqueles momentos para poder revisar tudo que vocês ainda não viram e que já viram sobre ecologia. E botânica a cobrança é um pouco menor, mas temos que falar a respeito porque sempre volta a cair no nosso Enem. Ok? Bom, para começar eu mostro para vocês uma imagem, pode colocar aqui, eu mostro para vocês uma imagem aérea do nosso estado do Acre, de parte do nosso estado do Acre. Saindo daqui da capital Rio Branco, a gente encontra, eu espero que vocês percebam, a gente encontra uma série de locais sem vegetação nativa. Reparem que aqui não tem vegetação. Nós temos vários buracos aqui, se vocês repararem bem, não tem mais vegetação nenhuma aqui. Bom, se isso aqui tivesse sido causado por um desastre natural, de repente, durante os tempos, durante as eras, os anos, isso aqui iria se reflorestar. Não é o caso aqui, provavelmente foi desmatado para a criação de gado, ou então para a plantação, até porque isso aqui é bem próximo do entorno aqui de Rio Branco. Então nós temos aqui esses locais sem mata. Porém, essa mata pode voltar. E aí nós temos um processo da ecologia que a gente chama de sucessão ecológica. Ok? Assim como as famílias, as gerações, elas vão uma sucedendo a outra, a nossa natureza, a nossa floresta, ela também vai ser sucedida, uma da outra. Então é esse o assunto que nós vamos tratar um pouco mais nessa aula de hoje. Ok? Bom, sucessão ecológica. Nós temos então uma clareira, quer dizer, não tem nada ali, já teve e de repente desmataram. E percebam que ao longo dos anos, essa área começa a reflorestar. Então começam umas comunidades que são pioneiras, são seres que precisam de uma menor quantidade de nutrientes e aí essa comunidade vai se tornando mais diversa. E nós vamos tendo um aumento de biomassa. Repara que aqui, nesse anterior, a gente não tem quase nada de vegetação. Aqui, nada, nada mesmo. Mas lá na frente, no terceiro quadro, nós já temos uns arbustos, já tem umas pequenas árvores. Mais adiante, essa floresta vai ganhando um porte maior e assim por diante. Nós temos então várias comunidades série ou serial ou em série que vão surgindo até que se atinja uma comunidade clímax. A comunidade clímax, ela tem suas características. Nós vamos tratar dessas características agora, durante essa aula. Vamos ver. Bom, questão do Enem. Começamos para saber como é que isso cai, como é que isso é cobrado no Enem. Por que o professor está mostrando aí essa devastação, essa comunidade pioneira, essa sucessão? Então, olha só, lá no Enem 2020, questão 100, página 4, diz assim, plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, tem pequeno porte, essas plantas pioneiras, e crescem muito rápido. Desenvolvem-se em pleno sol e são pouco exigentes quanto as condições do solo. Como eu falei para vocês, aquele solo lá era pobre, mas aí as espécies foram surgindo e foram tornando esse solo com maior quantidade de nutrientes, produzindo a grande quantidade de sementes e possuem um ciclo de vida curto. Isso aí descreve as comunidades serais, as comunidades que aparecem da comunidade pioneira até a comunidade em clímax. Comando da questão. E aí nós vamos falar só um pouquinho, só ver qual é a pergunta, o que ele quer saber. Essas plantas são importantes, essas plantas pioneiras, são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo... Espera aí, agora vamos falar um pouquinho mais. Deixa aí, vamos teorizar. O que é a sucessão ecológica? Sucessão ecológica é a alteração das comunidades ao longo do tempo. Pode ser algo natural, como pode ser algo artificial. Pode ser que nós, seres humanos, estejamos promovendo essa sucessão ecológica. Ok? E o que caracteriza uma comunidade pioneira? Uma comunidade pioneira, ela se caracteriza por ter os primeiros organismos desse ambiente, está aqui o ambiente, ó, desse ambiente. E esses primeiros organismos, eles são líquens, são plantas briófitas e são angiospermas do tipo gramíneas, ou seja, são seres de menor biomassa, menor matéria orgânica, menor complexidade no ecossistema. As cadeias alimentares, elas são de uma menor complexidade. Só que ela começa a ganhar variabilidade nas condições ambientais. Todo ser vivo modifica o ambiente onde ele está. Sendo assim, nós temos que lembrar de PPL, PPB e IR. O que é isso? Para a gente saber quanto que uma comunidade está aumentando, quanto que uma comunidade está respirando, quanto que uma comunidade está produzindo fotossíntese, é, nós temos um cálculo, é, PPL, é, produtividade primária líquida. Ela é igual a PPB, o que é a PPB? Não tem o P aqui, mas entenda que tem, tá? PPB significa produtividade primária bruta. Isso é a taxa de fotossíntese. O que as plantas fazem? Fotossíntese. O que as algas fazem? Fotossíntese. Mas, nesse ambiente, e todo ser vivo, respira. Então, o R é de respiração. PPL é o que sobra dessa fotossíntese, menos a respiração. Então, a produtividade primária líquida é o saldo obtido da relação da produtividade primária bruta e a respiração, ou consumo. Sendo assim, ao longo da sucessão ecológica, surgem comunidades serais, ou seriais, ou em série. Essas comunidades, elas estabelecem-se por serem indivíduos diferentes, aumenta a biodiversidade. Bom, se antes tinha líquens, briófitas e gramíneas, agora tem ervas, tem arbustos e tem árvores pequenas. E ela é chamada de comunidade intermediária. São várias as comunidades intermediárias, até que chega a comunidade clímax. O que é a comunidade clímax? É a comunidade em que a PPL e a PPB, elas praticamente se igualam. Então, a quantidade de fotossíntese, de taxa fotossintética, é praticamente igual à quantidade de taxa respiratória desse ambiente. Então, a comunidade e as condições do meio ambiente se estabilizam. Nós temos aqui árvores adultas, grandes, diferentes das anteriores. A matéria orgânica aumentou, o ecossistema tornou-se mais complexo. Só que a variabilidade das condições ambientais, elas começam a diminuir, porque os seres já modificaram o tanto que precisava para eles sobreviverem. Ok? Então, isso se chama sucessão ecológica. E ela pode ser em um lago, em dunas de areia e em uma floresta. As condições ambientais, no início da sucessão ecológica, elas começam bem grandes e elas começam a diminuir. Reparem aqui nesse esqueminha aqui, tá? A complexidade do ecossistema começa pequeno, baixo, e de repente, no final, essa complexidade está bem alta. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Aqui nós temos uma sucessão ecológica desenhada, quatro meses, doze meses, aí reparem que tem mamão, tem banana. Bom, aí parece uma plantação. Então, isso aí é uma sucessão ecológica descrita por ação antrópica. Ok? Vamos adiante. Sucessão ecológica pode ser primária, quando no ambiente onde acontece essa sucessão não existia nenhum ser vivo. Ou então ela pode ser secundária, quando no ambiente onde acontece a sucessão já tinha um ser vivo. Como assim, em Dunas, a sucessão é primária? Começa a haver uma modificação e, de repente, aparecem seres vivos que vão se tornando cada vez mais diferentes, daí até chegar à comunidade Clímax. Nesse segundo caso, na secundária, existia uma floresta, essa floresta pegou fogo, sumiu, e aí o ambiente ficou sem nada e, posteriormente, foi surgindo de novo a floresta. Então, isso é uma sucessão secundária. Primária, não havia vida. Secundária, havia vida anteriormente. Ok? Beleza. Dadas as informações, a gente volta para a questão. Questão do Enem. O que a gente queria saber? Essas plantas pioneiras, aí está falando das pioneiras, são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois elas promovem no solo. A planta vai promover no solo. Aumento da incidência de luz solar? Não. Diminui. Aumento não. Diminui. Já que elas vão, nós estamos falando do solo, então o solo vai ficar recoberto pela vegetação, então o solo não vai receber luz. E nem interessa que ele receba tanta luz assim. Letra B. Essas plantas pioneiras vão diminuir no solo a absorção de água? Não. Elas vão tornar mais permeáveis esse solo. Diminuir não, aumentar. Essas plantas, elas são importantes em um solo, em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Estabilização da umidade? Opa! Essa aqui parece que pode ser. Pode ser, né? Ela vai elevar a temperatura? Não, pelo contrário. Ela vai amenizar essa temperatura. O solo que recebe muita luz, ele tende a ficar com a temperatura mais alta. Ela vai liberar oxigênio? Não. Se não tem a vegetação, como é que ela vai liberar oxigênio? Resposta correta, então, acertou quem anotou a letra C. Ok? Beleza. Vamos para diante. Olha só. Agora nós vamos falar mais das plantinhas. Olha, pai, uma abelha. O garotinho falou para o pai dele. O pai dele disse, rápido, me dê esse jornal enrolado. Bom, a gente acha que o pai dele vai matar a abelha, né? Vai dar uma pancara na abelha. Não, aí o pai enrola o jornal e diz, obrigado por tudo que você faz para esse planeta, abelhinha. E a abelhinha só agradece aí. Bem legal. Isso se dá por conta da condição e da capacidade que os seres, como os artrópodes, como por exemplo as abelhas, têm de polinizar, têm de disseminar as sementes na natureza. Eles são muito importantes. As abelhas são por demais importantes. Ok? Então tá. Questão do Enem. Enem 2018, questão 105. Diz assim, ó. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen. Grão de pólen é o gameta masculino das plantas. Grão de pólen de uma planta até o estigma. Estigma é o aparelho reprodutor feminino das plantas. Pode ser realizada de forma biótica, quer dizer, a polinização pode ser com a presença de um ser vivo, ou então a biótica, sem a presença de um ser vivo. Peraí, professor, se for com a presença de um ser vivo, é a abelha, é a abelha, ou então são os morcegos, ou então é o próprio ser humano, ok? Com presença de animais ou de seres vivos. E se for de forma biótica, como é que pode ser? Pode ser com a água ou então pode ser com o vento. Ok? Beleza. Então tá, nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. Já estava descrito aí na questão. Bom, comando da questão. Lembrem, isso aqui é o que é de importante na questão para você. Lógico que a resposta é mais importante ainda. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é o... Opa, então a gente está falando de um fator abiótico, vento. Como assim? Olha só, mais um desenho para nós. Sem polinização não tem vida, independente de ser com um ser vivo ou com a água ou com o vento. Tá? Na maioria dos casos o pólen é levado de uma flor para outra. Grãozinho de pólen aqui vai lá para outra florzinha. Lá para o estigma, né? Aqui o aparelho está sendo chamado de pistilo. Estame é essa haste que tem o grão de pólen. Pistilo é a haste que tem a osfera que está lá dentro guardadinha. Legal. Além de insetos, aves humanos e até o vento podem polinizar. A maior parte das flores apresenta as partes feminina e masculina na mesma flor. Tudo bem? Aqui ele tem a parte feminina e tem a parte masculina. Masculina. Aqui é outro também masculino. E esse aqui feminino. Então masculino, dois aqui. E feminino é só um. É só um aparelho. Ok? Vamos adiante. Quais são os agentes polinizadores? Pode ser o vento. A gente chama de anemofilia. E aí, olha o que eu coloquei aqui em negrito. As flores possuem filetes longos e flexíveis que facilitam... Que facilmente oscilam com o vento. Isso é característica de plantas que podem ser polinizadas pelo vento. Por exemplo, as diminospermas. As plantas que não têm frutos, só têm semente. Hidrofilia. É a polinização pela água. Qual é a característica dela? O grão de pólen flutua ou boia até encontrar o estigma, que é o aparelho de reprodutor feminino. Zofilia. Ah, isso aqui é pelos animais, como por exemplo, pelas abelhas. Quando os insetos, os morcegos, os mamíferos, eles transportam o grão de pólen de uma flor até a outra, para que haja fecundação. Ok? Agentes polinizadores, então, sabemos quem são. Vamos voltar para a questão. Qual era mesmo o comando? A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento, é o... Estratégia evolutiva quer dizer a modificação que a planta vai sofrer, né? É a diminuição do cálice? Hum, acho que não, hein? Não, 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 não. É o alongamento do ovário? O alongamento do ovário vai dificultar a fecundação, tá? Então, esse aqui, não mesmo. É a disponibilização do néctar. Nectar para quê? O vento não precisa sentir o sabor. É a intensificação da cor das pétalas? Não, da cor das pétalas o vento não precisa ver cor. É o aumento do número de estames? Opa, peraí, professor, fiquei na dúvida se é a A ou se é a E. É, diminuição do cálice. O que é o cálice? É a estrutura que recebe o grão de pólen. Interessa para o vento? Seria, o aumento seria melhor. Diminuição, não. Então, a resposta correta fica pelo aumento do número de estames. Por que aumento do número de estames? Porque quanto mais grãos de pólen houverem, forem produzidos, maior é a possibilidade de fecundação, para que haja polinização. Resposta correta, letra E. Ok? Pessoal, valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.